Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 31 de janeiro. Mais de 100 empresários participam hoje na capital paulista de um encontro sobre investimentos e o presidente Michel Temer vai estar nessa reunião. Vamos então a São Paulo saber as informações ao vivo com o repórter Leonardo Meira. Oi, Leonardo, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia para você também que acompanha aqui a programação da TV NBR. Esse encontro que acontece hoje e amanhã aqui em São Paulo, ele reúne representantes do governo brasileiro e também diretores de instituições de crédito e investimentos aqui da América Latina. A programação aí, ela inclui debates sobre as oportunidades de investimento em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico como infraestrutura, educação e saúde. A palestra de abertura do evento acontece logo mais às 9h45 com o presidente da República, Michel Temer, e às 10h30 da manhã é a vez da palestra do presidente do Banco Central, Elon Goldfein, com o tema Alicerçando Expectativas e o Caminho para o Futuro. Também está confirmada a presença amanhã do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Leandro, era isso. Voltamos com você aí no estúdio. Tá ok, Leonardo. Qualquer novidade sobre essa conferência, você avisa a gente aqui no estúdio. E de São Paulo, a gente volta aqui para Brasília porque hoje tem reunião do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que auxilia o presidente da República a formular políticas públicas. Quem tem as informações para a gente é o repórter João Pedro Neto, que vai acompanhar a reunião do Conselhão e traz agora as informações para a gente. João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TVNBR. Olha, essa é a primeira reunião dos grupos de trabalho do Conselhão, como é chamado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal, que assessora, como você falou diretamente, o presidente Michel Temer na formulação de políticas públicas em várias áreas. Essa é a primeira reunião dos grupos de trabalho do Conselhão, desde que ele foi reativado pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. O Conselhão é formado por 98 membros atualmente, conselheiros que assessoram, então, o presidente Michel Temer. Nesse primeiro semestre de 2017, o Conselhão definiu cinco temas para grupos de trabalho, para eles se debruçarem aí nesse primeiro semestre de 2017, que são ambiente de negócios, agronegócio, educação básica, competitividade e produtividade e desburocratização e modernização do Estado. A primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho, então, acontece hoje e amanhã, durante todo o dia, aqui na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, de onde eu falo, aqui em Brasília. Uma segunda rodada de reuniões está marcada para os dias 14 e 15 de fevereiro, também, aqui em Brasília. E a ideia, então, é que os conselheiros consolidem, então, uma pauta de sugestões e recomendações nessas cinco áreas que eu citei, para serem levadas ao presidente e apresentadas ao presidente já na próxima reunião plenária do Conselhão, que está marcada para o dia 7 de março. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E o Banco Central divulga, daqui a pouco, os números de todo o setor público. O resultado inclui também dados dos estados, municípios e das estatais. Nessa segunda-feira, foram divulgados os números do governo central em 2016. A conta inclui Previdência, Tesouro Nacional e Banco Central. O dado foi negativo em mais de R$ 154 bilhões, mais abaixo da meta estipulada pelo governo, que era de até R$ 170 bilhões e meio de reais. E o Ministério da Saúde divulgou novos números da febre amarela. Mas, antes disso, a gente vai chamar ao vivo, vai começar agora, a reunião do Conselhão, lá onde está o João Pedro Neto acompanhando. E a gente também vai acompanhar ao vivo essa reunião. Vamos assistir. E a gente vai acompanhar ao vivo essa reunião. Olha, nós estamos acompanhando ao vivo imagens do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Por enquanto, a gente está tentando resolver um probleminha de áudio lá na reunião, mas a gente já vai adiantando o que é o Conselhão. Ele foi criado com o objetivo de assessorar o presidente da República na tomada de decisões. É formado por quase 100 pessoas, entre representantes dos empresários, de trabalhadores e especialistas em diversos temas. Aí são imagens do Conselhão. Acontece na ENAP, aqui em Brasília. O Conselho foi instituído para assessorar o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, auxiliando na apreciação de propostas de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social. Como a gente está com problema nessa transmissão, a gente vai então chamar a Mara Knup, lá no Ministério da Saúde, para falar sobre os números da febre amarela. Vamos então conversar com ela ao vivo, que está no Palácio Planalto. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Vamos falar rapidinho antes dessa reunião do Conselhão. Bom, o Ministério da Saúde divulgou ontem à tarde, por volta das 5 horas da tarde, novos dados de febre amarela. Os estados notificaram 568 casos suspeitos da doença. Desse total, 430 permanecem em investigação, 107 foram confirmados e 31 descartados. Das 113 mortes notificadas, 46 foram confirmadas por febre amarela, 64 ainda estão sendo investigadas e 3 foram descartadas. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo continuam com casos investigados ou então confirmados. Já Goiás e o Distrito Federal descartaram as notificações. Volto com você, Leandro. Então, queimara, obrigado pelas suas informações. E foi o tempo da Mara falar lá no Palácio Planalto para a gente resolver o problema lá no Conselhão. Então, a gente vai voltar ao vivo para a abertura do reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vamos acompanhar. Discutindo políticas públicas. Muito obrigada. Obrigada, ministro, pela sua presença, como sempre, seu estímulo e principalmente sua escuta qualificada. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Grande alegria em reencontrá-los aqui numa atividade do nosso conselhão. Conselho que o presidente não se cansa de dizer que é para aconselhar. Então, efetivamente, hoje nós devemos ter aqui trabalhos no sentido de levar ao presidente conselhos objetivos. Apenas para que a gente retome um pouquinho o cenário, nós do governo atacamos, na área da macroeconomia, o ajuste fiscal com o teto, com a reforma da Previdência, especialmente. Não vou tecer comentários mais longos, mas são os dois principais pilares do nosso ajuste fiscal. E isso, com a medida que corrige a nossa estrutura, nós viemos operando com, no mínimo, 6% a mais do que a inflação, desde 1991, 91 a 2000, são 25 anos, não é isso? 25, 26 anos em que se opera gastando mais do que se recebe, 6%. Porque dimensiona normalmente a despesa pelo montante da receita prevista. E nem sempre ela é realizada, mas a despesa é, como prometeu, eu fui professor de contabilidade pública e o que a gente, diz, olha, você leve sempre na cabeça o seguinte, a despesa é certíssimo que vai ser realizada, porque vai haver a pressão política, porque vai haver, vai acontecer. E a receita depende de fatores que são absolutamente imponderáveis para o poder público. Não sabe quando é que vai dar uma safra, aliás, uma safra como dará este ano, que talvez vá nos projetar coisa de 0,5% do PIB, além do que era esperado. Os ventos sopram de forma muito conveniente. Então, no que tange à macroeconomia, nós atacamos os nossos defeitos estruturais e agora tivemos que deitar a cabeça, e já isso não começou hoje, já no dia da nossa reunião do Conselhão, é na micro. Por quê? Porque esses nossos projetos de concessão na infraestrutura, concessão no saneamento urbano, concessão no óleo e gás, são projetos que não amadurecem em 30 dias, 60 dias, eles precisam de 6, 12, 18, quiçá 24 meses. Então, aí é que nós vamos estar gerando empregos com eles efetivamente. Então, nós temos que ter medidas que agora, neste momento, ajudem a gerar emprego. Aí aquela ideia de liberar o Fundo de Garantia às contas inativas, que projeta coisa de 0,5% do PIB também para a ponta do mercado, para que a gente tenha a retomada, e a gente já tem indicadores, está retomando o desemprego, parou de cair na velocidade com que vinha, parece que a gente já bateu no fundo e está ainda planando. Porque o desemprego é o último que vem quando vem a crise. O patrão, ele segura tanto quanto pode para não despedir, porque é uma mão de obra que ele investiu, é gente que já sabe tudo. Então, segura, 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 e quando não dá mais, ele demite. De outra parte, na retomada agora, como tem capacidade ociosa, ele também vai admitir depois de dar a primeira volta nesse ciclo todo de fazer a indústria, o comércio, o serviço, volta lá na indústria. Então, aí é que nós vamos começar a ter emprego. Alguns indicadores, especialmente da indústria, mostram que está se retomando devagarinho. Com a super safra na agricultura, nós precisamos ter outras medidas, e nós estamos trabalhando com umas 20 hipóteses, mas não vou aqui enunciar nada. Por quê? Porque nós queremos ver conselhos. Então, vamos ver a experiência aqui, tem um cabedal de experiência muito grande, que poderá nos ajudar muito em a gente redefinir. As nossas cinco prioridades, vamos só para rememorar, ambiente de negócios. Nós temos um ambiente de negócios no Brasil terrível, terrível, dos mais atrasados do mundo. Então, em muita boa hora e com muita oportunidade, foi escolhido esse tema. Educação básica. Óbvio que a educação no Brasil é o pilar através do qual nós podemos construir algum tipo de independência com sustentabilidade. Senão, nós vamos de voo de galinha. Nós precisamos de conhecimento. Não há, na história da humanidade, nenhum país que conseguiu se afirmar com plena sustentabilidade, a não ser a partir do conhecimento. É o conhecimento que dá a sustentabilidade. E as nossas escolas, infelizmente, nós temos que reconhecer que nós não damos o devido tratamento. Agronegócio, sem comentários. O Roberto faz por si só toda a prosopopeia do tema, mas é no Brasil, graças a Deus, e realmente, graças a Deus, porque é a natureza que nos dá essa condição de nós termos uma safra tão grande quanto vamos ter este ano, sinaliza coisas de talvez uns 15% acima do que nós tivemos no ano passado. Tem mais otimistas, eu prefiro ser mais conservador, mas já é muito, porque já vai dar 0,5% do PIB de mais receita na ponta para o produtor, mais receita para o comércio das pequenas cidades do Brasil Grande, onde acontece o agronegócio. Produtividade e competitividade. É óbvio, nós estávamos agora mesmo aqui discutindo conteúdo local, que é um tema que está amadurecendo dentro do governo, para nós termos uma posição. Não como era, mas também não dá para romper de uma vez por todas, com tudo aquilo que se tem, porque muitos empresários construíram os seus negócios, suas empresas, considerando aquela proposta que lá estava. Então nós temos que construir um meio termo para que se faça uma transição que seja tão indolor quanto possível. A desburocratização e modernização do Estado. Se o nosso ambiente de negócio é um horror, então nós temos que desburocratizar o Estado. entre outras coisas, desburocratizar. Eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer aqui ao Chico, que nos acolhe, nos dá o teto, e mais, a infraestrutura também é dele. Ouvi dizer que até o café foi ele que pagou. Não estou acreditando muito, mas me disseram isso. Até o café foi ele que pagou. O Chico é um entusiasta da proposta do Conselho, é um entusiasta da desburocratização, tem conosco colaborado muito, ele é membro efetivo, embora prefira, por enquanto, ser só honorário, mas ele é membro efetivo, ele está conosco lá nesse programa de modernização, de digitalização do governo. Ele está muito bem enfronhado conosco. Veja, nós, para parar de falar e ouvir, nós sabemos o rumo que temos que andar, as nossas medidas para a macroeconomia são aquelas que o mundo todo esperava. A propósito, alguns indicadores. Ontem eu consultei o Risco Brasil, olhando de fora para dentro, para ver, nós estamos com 294 pontos. No ponto mais alto, que chegou em 536, 537. Quando nós tínhamos grau de investimento, era, em média, 240. Então, se nós estamos com 296, nós estamos a 56 pontos de voltar àquela situação em que tivemos grau de investimento. Ah, mas isso automaticamente? Não, não é automaticamente, não. Tem outras variáveis. Mas a nossa inflação está no centro da meta e com tendência a ela cair. O juro vem caindo, e o presidente do Banco Central falou lá em Davos que agora a variável que será considerada em cada período será de 0,75, tomara que assim seja, que nós vamos chegar em um dígito no final do terceiro trimestre deste ano. Que com um dígito nós já temos muita... Jorge, tudo bem? Não havia lhe cumprimentado ainda. Não. Jorge é padrinho meu lá do Rio Grande, então, quando eu vejo ele, eu tenho que fazer a reverência, senão depois ele me diz lá para os eleitores do Rio Grande, olha, esse cara não dá mais. Mas veja, a Bolsa de Valores está em 66 mil pontos, não é isso? Era 37 quando nós assumimos o governo. O valor das ações do Banco do Brasil, da Eletrobras, da Petrobras, dão um exemplo de o quanto está se acreditando nesta nossa proposta de macroestrutura da economia. Quer dizer, lá nós estamos certos. Então, nós temos que gerar agora empregos. Esse nível de insegurança nas nossas grandes cidades, ele resulta muito na questão do desemprego. Então, nós temos que ter imaginação suficiente para fazer com que tenha nas pequenas atividades, daí porque nós tivemos a lei do micro e pequeno empresário simples para eles, para inclusive parcelar sua dívida a longo prazo, para que eles pudessem retomar as atividades econômicas. Porque 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas. Depois os 2% é que pega e acaba tendo toda essa conformação que nós conhecemos. Então, nós sabemos onde queremos chegar, estamos, tudo indica, por todos os indicadores que a gente está no caminho certo. E o apoio, o incentivo, as sugestões, os conselhos deste conselho serão fundamentais para a gente conseguir também vivenciar, não o estrutural, mas o conjuntural. A conjuntura, ela já foi pior, ela já dá áreas de melhora, mas ainda temos muito o que fazer para nós podermos pensar em ter um desemprego que seja compatível com a história do Brasil ou que está se vendo hoje nos países em desenvolvimento. aqui, nós estamos tendo um desemprego muito acima daquilo que era desejado, daí a insegurança, daí a instabilidade social nas nossas grandes cidades. Eu quero desejar a todos um ótimo trabalho, agradecer pela disponibilidade, pelo cadastro de cada um de vocês. A gente sabe em que lugar ficou fazendo falta a presença de vocês para vocês estarem aqui. Então, em nome do presidente Michel Temer, quero trazer um abraço de agradecimento e dizer que nós confiamos muito naquilo que possa o Conselhão trazer para o governo, trazer objetivamente em termos de recomendações e também naquilo que são as atividades de cada um de vocês nas várias áreas, em que pode ser um polo propagador daquilo que a gente está fazendo. Muito obrigado. Nós, imediatamente agora, vamos nos deslocar para as salas dos grupos de trabalho, educação básica no primeiro andar. Está aí, nós acompanhamos ao vivo a fala do ministro, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falando na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselho foi instituído para assessorar o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, auxiliando na apreciação de propostas de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.